Determinação, honestidade, integridade, força de vontade Eita que essa é a nossa deputada, é Daniela Pense na coragem dessa mulher guerreira Que pra cuidar do povo já venceu muita barreira Ela é a força que espalha amor Todo dia um pouquinho como faz o beija-flor Se movimenta pra fazer o bem Para ir além, pra fazer bem feito A gente sabe que ela é diferente É a gente da gente, e a gente gosta do seu jeito Venha ser feliz, porque a vida é bela Todos juntos numa parte com ela Trabalha com amor, é forte e sincera Eu voto 1111, Daniela No dia 5 de outubro, o primeiro voto é pra deputada estadual Então não esquece, 1111, Daniela Ribeiro 1111, Daniela Votando 1111, Daniela Estadual é Daniela 11111 Música